Música Bem-vindos a mais de cada o preço especial No programa de hoje vamos falar sobre o quarto É o quarto volume das grandes aventuras do Tex Aqui, Os Invencíveis Essa história ela foi publicada já aqui no Brasil Entre os números 351 e 353 Pela Mitz mesmo, em 99 E depois na Tex Ouro, em 61, em julho de 2012 Na Itália ela corresponde às edições 438 e até a 440 de 97 Então ela não é tão antiga assim É o Mauro Bozzelli com o Carlo Raffaele Marcello Que faz a arte E, bem, essa é uma história para todas aquelas pessoas Que falam que não é para pôr política nos quadrinhos Porque ela é extremamente política Logo na introdução, Bozzelli vai apresentar uma passagem Essa aqui que eu estou mostrando Sobre o antagonista da história O antagonista nem tanto Depois ele acaba se aliando ao Tex Mas é o Shane O'Donnell É um combatente da Irmandade Republicana Irlandesa Que mais tarde ia se transformar no I.R.A. que é o exército republicano irlandês Que fez vários ataques terroristas na Irlanda, no Reino Unido E o foco era a separação da Irlanda do resto da Inglaterra No caso que a gente tem aqui é o final do século XIX E a formação do I.R.A. com esse personagem que é o Patch O'Donnell E depois de uma missão fracassada ele vai perder o companheiro que vai morrer durante a fuga Era um companheiro, ele, o Shane e esse carinha Eles se chamavam de Os Invencíveis Porque eles até esse momento nunca tinham sido atingidos mesmo pelos ingleses Tinham sempre fugido das suas ações E esse nome Os Invencíveis vira meio que uma lenda Entre os partidários do exército Eu tenho que ler aqui que eu esqueci o nome Do IRB, da Irmandade Republicana Irlandesa E pra fora, além do próprio grupo separatista Logo depois desse ataque O próprio Shane acaba sendo expulso e quase morto Do exército desse grupo separatista Porque considerava que o Shane era muito violento nas ações E eles queriam fazer uma abordagem um pouco mais Um pouco mais política Tentando buscar a separação através da política E não mais de ataques diretos Causando morte de outras pessoas e tal Bem, o Shane foge, vai para os Estados Unidos E a história se passa dez anos depois Com o Shane traçando um plano para se aliar A um grupo de bandoleiros lá da divisa dos Estados Unidos Com o México, bem na parte do Rio Grande Que era o bando dos irlandeses Era um bando de pessoas que participavam do grupo separatista Começaram a trabalhar como mercenários nos Estados Unidos Para o sul, durante a guerra civil A ideia desse bando de irlandeses Pelo menos o que fica bem O que se passa aqui na história É que eles queriam Eles eram pagos E eles pegavam esse dinheiro e enviavam para a Irlanda Para financiar o exército de separação Bem, acabou a guerra Eles perderam e eles viraram esses bandidos Fazendo vários ataques Aqui a gente tem um mapa Dessa parte dos Estados Unidos Da América do Norte, Estados Unidos e México Onde o bando de irlandeses vem atacando Esse bando é conhecido Ou pelo menos parte dele é conhecido do Tex Que quando ele era jovem E teve que fugir dos Estados Unidos Que ele estava sendo perseguido Ele acaba conhecendo alguma dessas pessoas Um deles em especial É um amigo de infância No momento que o Tex e os seus pardes Eles recebem a missão de capturar Aqui logo depois a gente vai para a reserva navaja E o Tex, ele explica qual que é a situação Eles tem uma missão de capturar esses Esses bandoleiros, esses vilões Que estão causando demais No sul dos Estados Unidos Só que eles querem O Tex, ele traça um plano Para capturar essas pessoas E trazer elas para os Estados Unidos Com um salvo conduto Perdoando todos os Tudo que eles tinham feito Porque afinal Eles fazem um ataque Mas eles não mataram tantas pessoas assim Ele quis fazer esse acordo Porque de certa forma ele acredita Em algumas pessoas que possam se redimir Que eles não são maus E essas coisas de sempre E aí eles vão para o México Para tentar resgatar esses vilões Antes que a própria milícia mexicana Ataque Esse ataque, mate e dizime Completamente Aqui a gente tem um pouco da memória Do Tex contando essa passagem Onde ele conheceu parte do bando Do bando dos irlandeses E aí em paralelo a gente acompanha o Shane Tentando entrar no grupo dos irlandeses E tal A gente descobre que o bando Ele quer ir atrás do tesouro do Maximiliano O Maximiliano Era um cara Da família real austríaca Que foi empossado pelo Napoleão III Como o imperador do México O México No meados do século XIX Ele estava separado Do que a gente conhece como México Ele estava separado Entre a colônia espanhola Entre a Espanha E a França Que tinha invadido Principalmente Aquela parte Que vai pegar O leste O leste dos Estados Unidos Onde tem Sonora E outras coisas Que é por onde esse pessoal passa O Maximiliano Ele acaba sendo Ele tem certas Relações políticas boas Com outros países Inclusive com os Estados Unidos Durante a Guerra Civil O mês passado a Guerra Civil Que ele tinha relações boas Com o Sul Os Estados Unidos Começa a ver com maus olhos Ainda mais por ser um imperador Um cara Que se auto-intitula imperador Não é uma coisa muito bacana Para os ideais Norte-americanos Tanto política Quanto economicamente Então começa a criar uma rixa E tal Ele começa O Maximiliano Começa a perder poder E aí o exército O exército que ele tinha Acaba sofrendo algumas derrotas O bando dos irlandeses Está do lado do Maximiliano De novo Do lado Que a gente julga errado E aí até que Você chega a um ponto Que o Maximiliano Em 1867 Ele é capturado E executado E aí parte do tesouro dele Que seria um tesouro Que ele roubou mesmo Do México Da cidade do México Numa das suas ações Numa das suas expedições E tal Ele está escondido E perdido O bando dos irlandeses Por estar junto do Maximiliano Durante muito tempo Ele sabe onde está esse tesouro E tenta ir atrás E aí Essa seria a última A última cartada Do bando dos irlandeses Enriquecer com esse tesouro E voltar Para os Estados Unidos Aceitando esse acordo Com o Tex E a história Vai se passar Com os irlandeses Traçando seu plano E fazendo Desenvolvendo O seu plano E o Tex Tentando chegar Nesses Nesses bandidos Até que uma hora Eles acabam Chegando E se aliando Então eu disse Que é uma história Para aquele pessoal Que fala que não tem Política nos quadrinhos Porque Putz Em poucas páginas A gente tem Muito sobre a política Norte-americana Mexicana Francesa Britânica Um emaranhado De referências Onde Essas questões políticas Elas vão se Se organizando Vão Tomando um único corpo São referências históricas Que são responsáveis Por ecos Por momentos Por situações Que a gente vive Até hoje De relações políticas De relações econômicas De relações de xenofobia Também Para além dessas questões Mais diretas A gente ainda tem Temáticas Como a política expansionista As políticas De exploração Que remetem Indiretamente Ao nosso Cotidiano Não só Ao cotidiano Desses países Que estão envolvidos Nessa Nessa história Específica Que é um pouco Das sequências De batalha E Assim O trabalho Do Carlo Raffaele Marcello Ele é Muito legal Ele Além desse Todo esse contexto Interno Externo Político Do texto Do Mauro Bozzelli A gente tem uma arte Muito sensacional Assim Caracterização de personagens Cenário Sequências de ação É um trabalho Que tem um domínio De ritmo Ritmo narrativo De geografia De cena Sabe Aquele lance Que a gente sabe Tudo que está acontecendo Aonde que as coisas Estão acontecendo Não são Só sequências de ação Que a gente Acaba se envolvendo Porque são sequências de ação Mas que a gente Não sabe Se o Vai O Tex Está atirando Para o lado esquerdo E ele é Ele quase vai ser alvejado Pelo lado direito E de repente Na página seguinte O tiro vem do outro lado E está completamente perdido Isso acontece muito em filme Que tem aqueles cortes rápidos De cena Que a gente não sabe De onde O que está acontecendo Filmes do Michael Bay Em geral Transformers então É um exemplo disso De você ficar completamente perdido Como se estivesse Numa Numa máquina De Uma máquina De lavar roupa Aqui não O Rafael Marcello Ele tem um domínio geográfico De cena Então você sabe exatamente O que está acontecendo E da onde vão vir os perigos E como que eles vão se safar disso E é sensacional Existem três ou quatro cenas De ação Que são muito boas Mas a última sequência Onde o grupo Ele precisa se Enfrentar um exército E se salvar Se manter vivo Dentro de um Dentro de uma fortaleza Eles envalem uma fortaleza Depois tem que Se manter vivo Nessa fortaleza É bizarro De como você se envolve Nisso De como você Sente E sabe O que está acontecendo Então é isso Os Invencíveis Mais uma vez Eu volto a falar Sobre Grandes Aventuras Como essa coleção Como eu estou gostando Dessa coleção Trazendo histórias do Tex Que trabalha com temáticas Completamente diferentes Uma edição da outra Claro Todas vão ter Cenas, sequências de ação E é isso Um dos maiores atrativos Do Western Mas cada uma delas Trabalha a história De uma forma diferente Nos traz um Um questionamento Uma Uma temática Bem Bem interessante Que Putz É diferente Assim Nenhuma das quatro edições Pelo menos até o momento Ela tem Ela é igual Cada uma delas Tem autores diferentes Artes diferentes Mas temáticas Completamente diferentes Que eu estou gostando bastante Mas é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curtam vídeos no canal Me sigam no Instagram No arroba Prestogaudio Me sigam no Facebook E comentem Vocês estão lendo Grandes Aventuras Tex Leram as histórias Invencíveis Como eu disse Ela saiu aqui Na Tex Ouro 61 Em julho de 2012 E nas Tex 351 A 353 Ainda na Tex Mensal em 99 As duas Pela Mitos Se vocês não leram Essa versão Encapadora Se vocês leram Essa versão Encapacartonada Em revista de banca Comente aqui A gente conversa Comentários E até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos